Tá vendo aqui prefeito, esses buracos, não estou aguentando, já quebrei três vezes meu carro Dois e o de um e caiu em dois, assim não dá não, melhor tapa os buracos, senão tu perde a eleição Tá pros buracos, oitão, tu perde a eleição, tá pros buracos, oitão, tu perde a eleição Se não tá pros buracos, tu aqui não ganha não Tá vendo aqui prefeito, esses buracos, não estou aguentando, já quebrei três vezes meu carro Dois e o de um e caiu em dois, assim não dá não, melhor tapa os buracos, senão tu perde a eleição Tá vendo aqui prefeito, esses buracos, não estou aguentando, já quebrei três vezes meu carro Dois e o de um e caiu em dois, assim não dá não, melhor tapa os buracos, senão tu perde a eleição Se não tá pós-buracos, tu aqui não ganha não Se não tá pós-buracos, tu aqui não ganha não